Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa, comprei um pé de porco, farofa, e orelha de porco, farofa, pus tudo isso no fogo, farofa, e remexi direito, farofa. Com a fome de um louco, farofa, eu tracei no meu peito, farofa, e o que que tem? Fá, 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 Fá. Que que tem! Fá, Fá, Fá. O que que tem, então?